Ações exigem comando, e muitas vezes em documentário a gente precisa sintetizar esse comando de forma rápida, simples e objetiva. Hoje a gente vai falar sobre a chamada ação, ou call to action. Antes de entrar no assunto, eu queria começar esse vídeo de uma maneira diferente. Eu queria pedir para você se inscrever no canal, dar um like e ativar as notificações. Isso é uma chamada ação, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu queria encontrar uma maneira mais legal de falar isso, porque é muito chato ter que ficar pedindo para as pessoas fazerem isso. Nesse caso, quando eu peço para você se inscrever no canal, é uma maneira da gente driblar um pouco o YouTube para conseguir fazer com que os vídeos que a gente publica aqui sejam mais relevantes, e ele consiga começar a ser indicado para que outras pessoas consigam ver e o canal tenha mais relevância. E não é por acaso que todo YouTuber faz isso, porque essa é a maneira que você tem de um canal existir, de um canal sobreviver, que é conseguir manter a audiência dele. Agora, se todo mundo acha um saco ficar pedindo para as pessoas se inscreverem, e todo mundo acha um saco ficar ouvindo as pessoas pedindo, por que todo mundo faz? Porque as pessoas precisam de um comando, um comando claro e objetivo. E por que isso dá certo? Porque quando você pede isso, você está sendo sintético, você está pedindo para a pessoa apertar um botão. E isso é o tal do call to action. Engraçado que hoje em dia, isso é total uma questão de marketing. Mas eu lembro de ouvir essa expressão call to action pela primeira vez, quando eu estava aprendendo a programar HTML lá nos anos 90. Call to action era como a gente chamava, o código para o usuário apertar o botão. E é assim até hoje. E eu acho legal a gente poder se apropriar de uma ferramenta que virou uma ferramenta de marketing, para poder mover as nossas causas e nossas campanhas de impacto. Mas isso não acontece só no mundo digital, não. Eu tenho um exemplo muito claro de como o call to action acontece na vida real. Há uns anos atrás, eu fiz um documentário chamado Casamento Infantil, junto com a organização social Plan International. O documentário foi feito como parte de uma estratégia de advocacy, para conseguir mover um projeto de lei que estava parado na Câmara. O projeto de lei era muito simples. E ele dizia que crianças com menos de 16 anos não poderiam se casar, em hipótese nenhuma. Nem com autorização dos pais, nem se a menina estivesse grávida. Crianças não podem se casar. Agora tem um porém. Esses casamentos feitos com menores de idade, eles são mais arranjos do que casamentos propriamente ditos. Então, para que você vai fazer uma lei que você proíbe uma prática, já que essa prática não é feita de forma legal? O que isso adiantar? E foi aí que eu aprendi que isso era sobre o comando que a sociedade estava dando para as pessoas. Quando você tem uma lei que diz que é proibido o casamento de criança, você está dizendo para a sociedade que essa prática é proibida, que não pode ter casamento de criança de forma alguma. Do contrário, quando você não tem uma lei dessa, quando você não tem um comando desse, as pessoas acham que de alguma forma isso é permitido, já que existe uma brecha na lei para isso. E a lei não pode dar o comando para a sociedade de que aquilo é bom. Quando a legislação permite alguma coisa, ela leva para a sociedade uma visão de que aquilo ali é possível, é válido, é legal. E não é. No final das contas, o projeto de lei foi aprovado e sancionado. E hoje em dia, no Brasil, não é permitido o casamento de crianças abaixo de 16 anos, em hipótese alguma. Ou seja, isso é um comando que está sendo dado para a sociedade. Agora, um outro exemplo perverso disso, de que as pessoas precisam de comando, que a sociedade precisa de comando, é a situação que a gente está vivendo hoje em dia, em tempos de cloroquina e pandemia. A falta de comando claro do Poder Executivo fez com que a sociedade não soubesse para onde ir. Não sabia se tomava cloroquina ou se ficava em casa. Porque a gente tem governantes, principalmente um governante na principal esfera executiva do país, que estava dando um comando para a sociedade que ia de encontro ao comando da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, o que aconteceu? A sociedade ficou perdida e cada um fez o que bem entende. E no resultado disso, são as dezenas de milhares de mortes que a gente está vendo. Ou seja, é muito importante a gente entender os comandos que estão sendo dados. E no universo do documentário, isso é muito importante. Se você está trabalhando um filme de causa, ou você está trabalhando uma campanha de impacto, é interessante ou importante, ou talvez fundamental, que você deixe claro qual é o impacto e como você quer que as pessoas que estão interagindo com a história que você está contando, ajam. Então, se você está trabalhando num filme que tem uma causa clara e que quer promover um impacto claro e objetivo, pense nisso. E aqui eu vou dar uma dica. Vá no site do Doc Society, docsociety.org, e lá você tem uma série de cases de filmes que usaram esses call to action de maneira muito clara e conseguiram promover mudanças relevantes na sociedade. Enfim, esse vídeo é um exemplo disso. Eu fiz ele para deixar muito claro o que eu preciso da audiência. Eu preciso que as pessoas assinem o canal e deem like, comentem, interajam com os vídeos que eu lanço. Porque é a única maneira de eu conseguir driblar o algoritmo do YouTube. É a ferramenta que eu tenho para conseguir alcançar esse resultado objetivo. Então, só para terminar, inscreva-se no canal, assine as notificações, dê like, interaja, pergunte. E assim a gente vai poder continuar fazendo vídeos e mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Até a próxima!